bom é isso aí galerinha fazer mais uma viagem aqui com a manopla caseira tem um g27 faltava manopla sem dinheiro para comprar acabei criando minha própria manopla lembrando que eu criei essa manopla usando o mouse velho que eu tinha em casa e eu vou fazer mais essa viagem para mostrar pra galerinha que não viu se bem que já fiz um vídeo mostrando né como funciona e tal é pra quem não viu vai ver aí e ver como é que tá as marchas de chão aqui é um bichão tá diferente e e ai tá isso aí então eu vou deixar esse gpszinho do lado aí para vocês irem vendo as trocas de marcha aí Dá uma olhada aqui na descrição da carga É uma escavadeira 23 toneladas Destino Tucano Mostrar aqui, né? Lembrando aí que estou usando Mapa EAA Explorando um pedaço do mapa aí Pretendo abrir todo o mapa EAA E comprar uma garagem em cada local Se estiver disponível, né? Aqui pelo jeito já estou vendo que não tem Mas eu vou passar por ali Vindo pra cá Daqui eu vou comprar a garagem aqui, ó Certo? Dali depois eu vou descer o percurso aqui Pra serrinha Serrinha Pra outra garagem lá Isso aí Bom Vamos meter o pé na tábua aí Que se não Vamos nessa Tábua aí Tábua aí Amém. Vocês viram aí que passam as marchas bem, né? Estou usando um câmbio de 12 velocidades. Olha, minha filha. Não deixa eu entrar, não? É, não deixou. Esperar aqui a boa vontade de alguém deixar, né? Olha a batida, quer ver? Opa! Boa! É, pelo jeito vem chuva. Boa! 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 Vamos lá. Vamos lá. Só quem consegue viver de YouTube hoje é quem lá no passado se dedicou, que hoje em dia é difícil. Então, faço só porque eu gosto mesmo. Segura aí, meu filho. Segura aí que a passagem é minha. Bom, quem conhece o ETS2 aí, já jogou. Dá pra ver que aqui o meu tá bem diferente porque eu tô usando alguns mods aí pra testar. E achei um mod bacana de física, cara. Mod de física e banco pneumático. Por isso que ele dá essas balançadas da hora aí que vocês estão vendo. E aí 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 Na rotatória aí Chegar com calma, né? Chegar com calma, né? e é aqui não tem não tem garagem para comprar é uma pena né mas o opa mas é que ela lhe é garagem e a conferida aqui né e eu não tinha visto a baiana não tem não, se tivesse está lá mostra opa, 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 aonde que eu tô indo? indo pro caminho errado, agora deu ruim, fazer a manobra aqui de algum jeito ó meu filho, deixa eu fazer minha manobra? é gente, por isso que é bom prestar atenção no GPS aí, pra não dar umas dessas A ladeirona, subidona na verdade. Vai que vai, bichão. Estradinha acidentada aqui, olha o volante como treme, rapaz. Olha, isso aí, bichão. Segura o touro bravo. Estradinha de terra aqui, imagina mais pra frente, hein? Vamos ver esse desafio aí, como é que vai ser. Estradinha de terra. E aí, meu filho? Não vai deixar eu ir, não? Obrigado aí, viu? Obrigado. E aí, lembrando aí, galerinha. Estou jogando com o G27. Estava doido pra comprar a manopla do G27. Fui pesquisar, muito caro, R$500. Resolvi fazer minha própria manopla. Você pode ver aqui que o câmbio tá todo cheio de adesivo aqui. Porque eu desmontei o mouse, peguei as pecinhas de dentro dele e a plaquinha, coloquei aqui em volta, passei umas fitas e tal. E aproveitei os botões dele pra colocar como os botões de levantar caixa alta e caixa baixa. E tô usando aí, ó. O fiozinho do mouse veio aqui, ó. Então é isso aí. Use a criatividade que vocês vão longe. Lógico que, se eu tivesse grana, eu compraria a manopla, mas a manopla tá muito cara. Lógico que, se eu tivesse grana, eu compro. Bom, deu pra perceber que a mulher chegou, né? Então, a criatura chegou. É osso. Ah, eu achou a roupa? Não, eu rasguei. O quê? Eu sei que você chamava a roupa. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Ei. E aí? Câmera? Quem? Você não tá vendo? Eu não vou. E você tá mexendo? Eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu não sei nada. e aí 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 e se terminar essa viagem aqui que eu vou te mostrar uma coisa não vou te mostrar uma coisa não vou dar esse caminhãozinho aqui opa não vai dar não em voltar não tá bexiga bichão com balança é dá pra ver as modificações no piso não ficou bem bem feita bacana e essa aqui vai sair fora dele e aí e aí não Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, bichão, não parou, não. Fim de uma égua. Ai, que saco, mano. Vai com a saco fazer, meu. Ave Maria. É a coisa que tem, você tá fazendo uma coisa, a pessoa tá no seu ouvido. Vai demorar. Ave Maria, Jesus. Casa em não, casa em não. Aproveitar aqui e comprar já essa garagezinha. Uhum, 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 uhum. Já deixar ela aprimorada. Eita, bichão, não é? Eita, bichão, não é? Eita, bichão. Eita, bichão. Já tô encostando, só um minutinho, tá? Não fica essa falação de fundo aqui na gravação. Fica chato, né? Você não acha? Sorte dele, você quer dizer, né? Ui! Vê onde é que vai parar o bichão ali, ó. Agora não tem mais aquelas faixinhas brancas chatas, agora é só os cones. Vamos ver. Já foi bem. Vamos olhar. Tchau. 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 E é isso aí. Tchau. Bom, carga e entrega, fui.